Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Project Zomboid no sei lá acho que é nono episódio mas tudo bem não importa o que importa que a gente tem que lidar hoje com uma horda gigantesca que tá pegando fogo atrás da eu iniciei o jogo aqui pausei mas peraí cadê os zumbis peraí será que é porque não carregou ainda Ué ué mano cadê os zumbis ah que papinho ué Poxa será que é um bug peraí deixa eu ver um negócio aqui então eu fiz uma pesquisa aqui rápida aqui para dar uma olhada aqui realmente parece que é um problema mas tava mais é direcionado para o multiplayer esse problema de que os zumbis estavam desaparecendo é quando estavam em largos lá é grupos largos mas o pessoal tá falando que era quando quitava do jogo ou seja fechava o jogo de uma vez sem salvar mas não foi meu caso né eu dei sair do jogo e voltei para o menu principal no final do episódio passado e agora eu tô agora eu tô sem rumo não é porque eu tava com um plano na cabeça para aquela horda tá peraí vamos fazer o seguinte deixa eu pegar minha mochilinha de volta é né e inclusive lá tá escrito que parece que todos os zumbis da região desaparecem mesmo tá num raio em volta do personagem é meio que um bug mesmo é meio que um bug só que eu nunca tinha ouvido falar né só só ouvir falar agora porque eu fui pesquisar a respeito mas tava ligado ao multiplayer no solo não vi nada né não achei nada a respeito no solo e como eu falei eu não quitei o jogo de uma vez né cadê minha mochila tá aqui que susto tá peraí eu tô começando a ficar preocupado que eu não tô vendo zumbi nenhum mas deixa eu só pegar minha mochilinha e eu tirar tudo de dentro aqui depois eu venho pegar tá só preciso só me organizar aqui equipar ela nas costas que que eu vou levar daqui é antidepressivo caso eu preciso dormir bandagem não levar o refrigerante né nunca se sabe apesar que eu tô com a fome já zoada pílula sonífera é porque não né levinho e o resto tá ok o resto pode deixar aqui eu tenho uma garrafa d'água já comigo tá vazia aqui ó deixa eu ver nessa casa aqui mas não sei não hein tô meio preocupado e aqui tem aqui ó e eu consegui explicar aqui vamos lá é chegar a rafa d'água a beleza eu aproveitar e beber né não deixei nada aqui né não realmente não tem lá tem uma forma de muffin na geladeira não tem nada no refritém salsicha podre cru né se quiser morrer fica à vontade o livro de culinária que eu já tinha deixado marcado e um lápis pega esse lápis aqui que eu tô sem nada para fazer marcação no mapa mas aqui tinha um monte de caneta ali né nas minhas coisas mas tudo bem vocês entenderam pesei o pano sujo aqui tô pesado ainda que mais que tem aqui que tá pesado o refrigerante não refrigerante não refrigerante só 300 porque a nossa tô pesado por 0,4 deixa eu largar essas pílulas aqui vamos ver aí boa e vambora então galera e agora né eu pelo que eu tô notando aqui aqui no zumbis né e pelo que eu tava lendo lá no 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 reddit é parece que é uma área grande em volta do do personagem tipo uns 100 quadrados mais ou menos em volta desaparecem todos os zumbis e vamos confirmar isso e deixa eu ver eu nasci aqui né eu nasci aqui e vamos lá deixa eu ver aqui ó e cada quadradinho desse aqui é um é um taio né é um de um metro é um por um e vamos ver qual distância que vai dar mais ou menos vai aparecer algum zumbi ó primeiro zumbi que eu encontrei tá ali ó em linha reta da onde eu saia tá bem mais de 100 em tá bem mais de 100 eu acho tá acho que quase uns 300 de distância deu para aparecer o primeiro zumbi então e aí e agora que que eu faço e eu tava com o plano traçado para aquela horda de zumbi pegando fogo e aí e eu vou tentar encontrar fogo de novo tá eu vou tentar encontrar fogo de novo aí agora os zumbis apareceram ó eu preciso só seguir aqui o caminho do fogo ó mas aquele apagou aqui né bom não é possível que o fogo apagou completamente né porque eu fiquei 19 19 dias não 9 dias né eu fiquei 9 dias praticamente rodando no mesmo lugar e quando eu passei por aqui o fogo tava pegando agora na hora que eu preciso dele não tem se eu vi a linha reta para cá tem tipo uma uma vila aqui tipo um e é tá ok vamos puxando puxando eu tenho fôlego tá tranquilo desde tá ok só a fome que tá um pouco chata ali né mas eu tenho uma lata de refrigerante que me dá 8 de fome 60 de sede tá beleza sabe lata de refrigerante aí como coringa e aqui não tá pegando fogo marcelo a sua besta o rapaz de frente com o zumbi não opa aí boa e essa mochilona aí tio e essa mochilona aí tio o ramano caramba mochilão top eu vou dar um pelezinha aqui ó correr o carro aí você acha que o primeiro carro que eu vejo nessa série né né mudraut não é o local dos mais abastados né em noxville né noxcount olha ali tem rastro de fogo ainda vou chamar mais um zumbis aqui caramba tem zumbi pra cacete chama 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 vai chamando vai chamando caramba aquele cara tá com a mochila top mas era sem chance né de eu isolar aquele cara depois que eu já tinha chamado todo mundo opa aí nas vem cá é você que vai resolver encosta aí no meio de todo mundo e lá o da mochilinha vai ai só o fogo aí ó é o povo tá vamos lá vamos voltar de onde a gente parou no episódio passado né com uma horda gigante pegando fogo atrás Marcelo Qual que é a sua ideia então minha ideia era atravessar o área residencial com essa horda de a o fogo ali ó beleza ele não me abandonou não e a minha ideia era atravessar a área residencial com essa horda gigante atrás pegando fogo tá essa é essa era a ideia eu vou manter o plano tá ainda é três da tarde eu tô praticamente na metade da alimentação tem uma lata de refrigerante minha garrafa de água tá cheia como é que tá atrás de mim aqui deixa eu ver ok muito bom vamos levar essa galera para residencial então o que que acontece né Qual que é o problema é o problema é que e eu com o risco de botar fogo em coisas importantes né mas eu também posso ter a sorte de não pegar fogo coisas importantes então é melhor arriscar botar fogo em tudo do que não conseguir acessar né se não se não vai ser meu não vai ser de ninguém naquela velha história né como é que tá atrás aqui ok bom muito bom uma bela ordem vamos lá agora é na manha do gato tô curado tô tranquilo tem o fôlego para cacete é só eu não correr né e chamar o máximo de zumbi possível e tentar não passar muito perto das casas né e essa é a ideia vamos lá e aí Música 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 It's too late to try to go contain it A generation fueled by creation We live lives on a small screen nation We control the airwaves, no negotiation I refuse to think we need saving Something good will come from creation And when we think that the world is too anxious We'll adapt to all survive and save it What keeps you up and out, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough What keeps you up and out, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough Oh yeah, I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling it wrong You got me like, oh yeah I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling it wrong Well, the show was this Né, quase 20 minutes, né Morreu zumbi demais, tá Eu não faço ideia de quando zumbi morreu não, mano Mas morreu muito zumbi aqui Nessa brincadeira, né Não conta pra morte do personagem, né Pras mortes que eu faço, né Manual, né As minhas mortes manuais atualmente são 90 Né, e minha arma favorita é o machado ainda Eu tô com 66 quilos, né Subindo, eu já tô ali já magrelo Né, não sou mais pele e osso Mas isso aqui agora é apenas visual, tá Obeso e tal Qualquer coisa aqui agora pra mim Vai ser apenas apelo visual Porque É O debuff mesmo só dá na montagem do personagem Você inicia como pele e osso Inicia como magrelo e tal Aí você toma o debuff Do contrário, quando você vai engordando Você vai perdendo esse status Mas você não perde, né Ter tirado os pontos lá de agilidade Agilidade não, como é que é o nome? Nossa, eu tô quase ocupando dois de força Os pontos de aptidão física Tá, esses aí você Sem chance Você vai ter que treinar muito Pra recuperar Ó, eu tô Há 10 dias Upei metade Do primeiro nível de aptidão física Bom, vamos lá Por que que você parou aqui, Marcelo? Não sei Tá, eu só sei que quando eu bati o olho ali Eu vi escrito ali Restaurante E eu não lembro o que é o outro negócio Tá escrito ali Eu imagino que isso aqui seja um tipo de um hotel Eu não lembro dessa construção Tá, aí eu falei Ah, vou ficar por esse estacionamento mesmo Chamar todos os zumbis da região Gritar em volta da casa Pra tirar todos os zumbis lá de dentro Né E depois que todo mundo morreu Entro lá Me alimento E descanso Eu tomei as pílulas de É, fiquei com a lata de refrigerante na mão Tomei as pílulas de energia, né De As vitaminas, né Tomei o refrigerante Eu me mantive aqui o máximo que eu pude Tá Mas vamos lá Vamos continuar Aqui essa bagaça Agora Deixa eu soltar a pausa aqui Agora é na manha, tá Agora é na manha Tá muito escuro Dá pra abrir as portas-malas? O que que tem aqui? Lona e chave de roda A lona usa pra fazer barraca, né Porta do carro tá aberta? Tá aberta O que que tem aqui? Mapas Lente esterilizado Show E a chave? Ok Ok, ok, ok Tá Uma lanterna É, eu vou pegar Acho que essa lanterna, viu Vou pegar assim Deixa eu só Mudar aqui de assento Vir pra esse aqui Né, eu não sei se o vidro Tá quebrado Como é que vem mesmo se o vidro tá quebrado? Não lembro Eu tenho que olhar Nas características do carro, né É essa chave aqui, né Dele, né Vamos ver Uh, ela mesmo Tá, peraí Pega a chave de volta Calma Tinha uma bateria lá, Marcelo Por que que você não pegou e já colocou na lanterna? Aí Apesar que ela tá cheia, né Ela tá cheia ainda a lanterna, pô Faz sentido Tá bom, vambora Agora eu preciso De comida Né, eu tenho a chave desse carro Como é que ele tá? Ele deve estar muito zoado Isso, Marcelo Fica de costa pra escuridão Mas é que eu tô muito seguro Do que foi feito aqui Ah, o carro tá em 60% Combustível Né, não custa nada pausar, tá Pra ver essas coisas, né Vamos lá Tanque de combustível Zero de 34 Ou seja, né Não tem combustível Esse carro não sai do lugar A não ser que eu abasteça ele É, eu acho que ele liga Se eu colocar combustível nele Talvez Não, motor 87% motor Os freios mais ou menos Ok É a porta do lado do A janela Tá 79% Então ainda tá lá a janela Não quebrou A janela de trás aqui Tá meio esbagaçada Mas talvez seja um carro Que dê pra usar, viu Talvez Vamos lá Mas eu preciso me recuperar Eu preciso ir ali pra dentro E preciso me recuperar Vamos lá Vamos adentrar aqui Mano Não deve ter zumbi aqui dentro Tá Acho meio Pouco provável que tenha Mas se tiver Eles estão presos em algum lugar E estão tentando sair Deixa eu ficar em posição de ataque aqui Ok Foi feito um estrago aqui, né Tá bom Tá Vamos lá Não faço ideia De como é que é o layout Disso aqui E é 11 horas da noite Eu também não consigo enxergar Deixa eu fechar essa Essa cortina aqui, né Fecha Quer fechar não Aí, fechou Mas aqui também se fechar Eu não enxergo nada, né O que vocês estão vendo Eu tô vendo também Tá, só pra avisar Opa Serra, bota militar Começou a achar os loot Uh Chave de fenda Tava faltando Nice O que mais O que mais O que mais Isso aqui é um apartamento Então tem que ter Cozinha Ok Livro de engenharia elétrica Posição de ataque Abre a porta Tá, é um quarto É um quarto Que aparentemente Tá bem seguro Mas eu preciso achar comida Fechar essa janelinha aqui Eu acho que eu encontrei Um local seguro, viu Ok Cozinha Nossa É muito escuro Aqui a cozinha Uh 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 Comida, comida, comida Açúcar Que seja Nossa Mel Bebe esse mel Meu filho Por favor Que desespero, mano Nice Eu vou ficar gordão, hein Mel Açúcar Olha lá Menos 30 de fome Açúcar Mas eu não tô nessa necessidade Toda, não Dá pra tomar uma água Beber água Nice Encher minha garrafinha Mano, se tiver um Um Como é que é o nome? Um sorvetinho derretido Hã? Hã? Tá Margarina Eu já tô triste mesmo Isso aqui vai ajudar muito Na minha fome Limão Ok Estourei Beleza Já tem um lugar pra ficar Pelo menos por enquanto Pra me recuperar Tem água É um local seguro Né? Mas eu posso deixar ele Mais seguro ainda Deixa eu só ver uma coisa aqui Tem uma lata de lixo aqui Nele É que tá É que tá meio confuso Tá saber exatamente Onde eu tô Mas eu acho que não É Não tem nenhuma Outra entrada Pra essa casa aqui Tá? Então se eu Embarricar Né? A entrada Deixa eu largar isso aqui no chão E colocar a geladeira Lá na entrada Tem que jogar tudo no chão Tá? Não dá pra carregar Com coisa dentro Esse sorvete derretido Essa foi Mas eu mereci Eu mereci esse sorvete aí Vai se lascar Não vem embaçar aqui não Não vem falar que é cagada não Né? Já deve ter nego se coçando aí Pra Pra deslitar aí nos comentários Pô Você é muito cagão Não mano E é tudo estratégia Eu não posso pôr aqui né A geladeira né? Mas eu posso pôr aqui ó Perfeito Seguro hein? Ambiente seguro Tem porta aqui? Não Eles quebraram Ambiente seguro Galera É hora de puxar aquele Fecha a porta Nice Desequipo machado É Dormir em pé Eu trouxe o antidepressivo? Trouxe Mas Acho melhor Eu comer ali as coisas que dão tristeza E dormir né? Ó aqui ó Margarina ó 3.255 calorias Será que engorda? E aí vai encher totalmente minha fome eu acho E aí eu tomo um antidepressivo e durmo Né? Acho que é a melhor coisa a se fazer Comer tudo Vai meu filho Amassa essa margarina aí Boa Encheu tudo a comida Volta aqui É galera Eu sei que tá escuro tá? Mas não tem o que fazer mano Eu fiquei numa situação aqui que eu não tinha realmente o que fazer A cortina tá aberta? Não Fechei Nice Antidepressivo pra dentro E aí Marcelo Se você não pegar a sua sacolinha Amassar aqui o antidepressivo Pimba Vai pra dentro filho Nice E O sono dos justos né? Bora dormir Você tá maluco rapaz Você tá maluco Eu tenho umas pílulas soníferas também né? Vai me ajudar aqui ó Deu uma descansadinha Seis e meia da manhã Mas Eu acho que eu preciso dormir mais um pouquinho Vou tomar aqui um Uma pílula sonífera Só tenho que esperar passar o Não, não tô em pânico não Só dormir de novo mesmo Vamos lá Dorme aí até o meio dia Temperatura boa Uh Nice Estabilizadíssimo Bonito Nossa Que coisa linda Show de bola Beleza? Finalizar esse episódio por aqui Caramba bicho A gente se vê no próximo episódio E aí a gente vai dar uma explorada Nessa área toda aqui Com certeza Eu vou encontrar um cigarro E um isqueiro Aí agora eu encontro a agulha Mas a agulha me ajuda muito A agulha ainda é muito bem-vinda Beleza? Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Música 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 Tchau, tchau.